Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Pesamos o botijão antes de você levar para casa. Disque entregas 3552-0111. Real Retífica de Motores. Retificamos o motor do seu veículo com alto padrão de qualidade. Oferecemos o melhor preço da região. Mais informações, acesse realretífica.com. Come, come, hamburgueria. Lanches a partir de R$ 2,99. Hambúrguer caseiro. Aberto todos os dias e a entrega é a mais rápida da cidade. Olá, internautas. Como todos sabem, o cidadão José Ricardo Mussarra, há um tempo atrás, protocolou um documento no Ministério Público pedindo investigações e abertura do processo de cassação dos vereadores envolvidos na suposta farra das diárias aqui na cidade de Guaxupé. E o doutor Milton Furquim atendeu a este pedido e fez a anulação através de uma liminar da votação que ocorreu do pedido do cidadão José Ricardo Mussarra. Só que os vereadores não cumpriram esta determinação e pediram ao desembargador que acabou realizando a paralisação provisória, mas as investigações continuam, o processo continua. Só que o José Ricardo Meirelles agora protocolou um novo documento junto ao Ministério Público na data de hoje. Nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, está aqui o documento e nós estamos com ele aqui para saber o que é este documento, que é com relação também às farras das diárias. José Ricardo, seja bem-vindo às Geminas. O que é este documento? Então, primeiramente, obrigado, Hélito, obrigado, internautas do Geminas TV. Então, Hélito, este documento diz a respeito da segunda parte da farra das diárias, que é o maior problema do Legislativo atual e que a cidade inteira já conhece e o país também já está ciente do que está acontecendo. No caso, este documento que eu protocolei lá no Ministério Público é o pedido de investigações a respeito dos servidores, que também apareceram na suposta farra das diárias. Alguns aparecem durante meses seguidos ali, recebendo diárias também no mesmo esquema dos vereadores. quatro diárias, três com pernoite, uma a cem, com os mesmos valores. Então, estive em uma reunião com o pessoal do movimento, no qual chegamos na conclusão que era cabível a inclusão dos servidores também que receberam diárias no mesmo processo, inclusive até na instância criminal também que está correndo o processo. O desembargador, por que foi paralisado? O que aconteceu lá no caso da ordem do doutor Milton Forquim? Então, como todos sabem, o Milton Forquim veio a trazer uma liminar, no qual trazia para os vereadores que eles tinham que dar início ao processo de cassação e no qual os vereadores, acho que junto com o presidente da casa, foram em BH, se não me engano, e recorreram a um desembargador lá que deu um efeito suspensivo para se eliminar do Milton Forquim. Você sabe também da relação dos processos devido às matérias que aconteceram das supostas farradas diárias com relação às imprensas. Você tem noção hoje, sabe quantas imprensas, quantos processos vereadores moveram contra as mídias e as imprensas do Brasil? Então, a gente tem uma noção de que passa de 80 processos. Então, a gente fica um pouco meio cismado de continuar nessa luta contra eles, porque eles estão tentando cercear o trabalho da imprensa, que é levar a informação ao pessoal da cidade, ao público, no caso, o público de vocês, que estão sempre conectados aí no site. Então, fica um pouco difícil de entender a postura dos vereadores, por que eles estão tentando calar a imprensa. Porque vocês estão tentando esconder alguma coisa, só pode. Então, a gente teme que fique por isso mesmo e acabe esse silêncio da imprensa. E o que você espera com relação a esse pedido que você protocolou? E o outro também, né? Que o doutor Milton Forquim já pediu o cancelamento daquela sessão da Câmara e realizasse uma nova sessão. Então, a gente espera que o Ministério Público, junto aos juízes encarregados do caso, tomem a decisão certa, porque o que acontece? Não pode ficar assim. Estamos há dois meses, praticamente, das eleições, e a cidade está saturada já politicamente. Então, a gente espera que venha uma decisão rápida antes do fim das eleições, porque se houver reeleição dessa Câmara, a cidade está praticamente perdida, porque acaba a esperança de coisas novas para a cidade de desenvolvimento. E com esse outro pedido nosso, do movimento, a respeito das diárias dos servidores, a gente resolveu pelo devido fato de um dia eu ter ido acompanhar uma sessão ordinária, na qual eu me manifestei, o presidente da Câmara alegou no qual eu não podia me manifestar por estar de bermuda, de moletom e boné, falou que eu deveria estar trajado corretamente para estar me manifestando dentro da Câmara, e no qual ele mandou dois servidores usarem da força para me retirar. Então, diante dessa situação, na hora eu me exaltei tudo, mas o que acontece? Eu evitei o contato, evitei desrespeitá-los, saí de perto deles, na hora eles me seguiram, aí grudaram meus braços, puxaram para um lado, para o outro. Aí, em conversa com o pessoal do movimento, resolvemos, chegamos à conclusão de dar continuidade no processo da Fala das Diárias, que é muito maior do que a população pensa, porque não envolve só os vereadores, está o conjunto inteiro, a obra inteira da Câmara lá, servidores, a gente não sabe se assessores também estão envolvidos, mas a lista é grande dos servidores envolvidos na Fala das Diárias, o número gasto já nessas diárias já vai aumentar o valor já também, ao todo, então a gente vai esperar um desfecho final do Ministério Público. Internautas, vale lembrar que toda a imprensa, grande parte da imprensa, são mais de 80 processos dos vereadores, estão mesmo tentando, existem várias matérias relacionadas aos 80 processos, na minha página pessoal do Facebook, hoje mesmo eu irei colocar mais três links de matérias desses processos, e digo à população, escolha muito bem os seus candidatos, tomem cuidado, é nossa cidade que estará nas mãos desses administradores, nós da Geminas estamos de portas abertas para a população, se alguém for comprar o seu voto grave, tire foto, se você não quiser denunciar, passe para a gente, nós iremos denunciar, nós vamos fazer a denúncia, o cara pagou uma conta de água, de luz de algum vizinho, pode gravar, pode tirar foto, trazer para a gente aqui que nós iremos denunciar, não precisa denunciar nem no Ministério Público aqui não, pode fazer diretamente em Belo Horizonte, existem várias formas de denunciar o candidato que estiver fazendo sujeira, tá certo? Então nós contamos com a população para que tenha uma eleição limpa, sem sujeira, sem sujeira, uma eleição honesta dos candidatos. Então preste muita atenção, você eleitor, para que possamos, todos nós juntos, melhorar a nossa cidade e ao futuro dos nossos filhos, que está na sua mão, de você que vai votar. Então contamos com o apoio de todos e continuem conectados, que voltamos a qualquer momento com novas informações.